E o usuário de telefonia, insatisfeito, não precisa ficar preso à operadora. Melhor, leva consigo o número do telefone. É assim desde 2008, com a portabilidade. Neste ano, até o mês de junho, quase 108 mil gaúchos trocaram a empresa de telefonia móvel ou fixa, sem precisar mudar de número. A busca pela portabilidade no Estado reduziu 21% comparado ao mesmo período de 2015. Mesmo assim, são 107.910 gaúchos, 55% com telefones fixos e 45% com celulares, que deixaram operadoras que não atendiam as suas necessidades. Olha o caso do Marcos, que é mecânico. Ele tentou inúmeras vezes resolver o problema de propagandas indebidas enviadas pela operadora. Cansou e está pesquisando uma nova prestadora de serviço, mas não pode abrir mão do número. Porque esse número é o número que eu tenho nos meus cartões, no meu talão de nota fiscal, o número da minha empresa. Todo mundo me conhece e entra em contato comigo através desse número. Então eu não posso simplesmente abandonar o número. A Aldrin fez tudo certinho. Foi à loja da nova operadora, levou os documentos e solicitou a portabilidade. Ela tem um site de moda e comportamento e o celular é instrumento de trabalho. Só que a portabilidade virou uma novela. Uns três, quatro dias de ligações para Vivo, full time, ligando, dizendo que eu estava sem telefone, que eu estava sem internet, que eu não conseguia mandar mensagem, que eu não conseguia nada. E eles diziam que era para eu esperar, que estava no período, que na verdade até que na loja me falaram que eram quatro dias úteis e quando eu liguei para Vivo, a moça me pediu desculpas e disse que eram sete dias úteis. O prazo legal para a portabilidade é de três dias úteis e o usuário tem dois dias caso queira desistir do pedido. Mas o cliente não pode ficar mais do que duas horas sem telefone no momento da troca das operadoras. A Anatel garante que o caso da Aldrin é exceção. E quando acontece, o consumidor deve reclamar. O caso mais comum de problema para conseguir a portabilidade é o conflito de cadastro. Todos os dados que estão na operadora original que ele está têm que estar corretos. E quando ele fornecer para a operadora que ele quer passar, esses dados tem que conferir com aqueles outros dados. Qualquer tipo de senão de problema é um impedimento, é um impeditivo para que se consume a portabilidade. No Procon de Porto Alegre, as operadoras de telefonia ficaram mais uma vez no topo do ranking com 23% das reclamações registradas em junho. Mas a portabilidade nem aparece nos registros. Ela gera mais são consultas de consumidores que não estão atentos aos contratos antigos, que podem gerar custos na mudança. No cidadão, ele sai de um operador e vai para outro, ele tem que verificar qual é o seu ciclo de cobrança daquela operadora anterior. Justamente porque, independente do dia de vencimento, existe um ciclo de cobrança. E pode ser que exista algum dia de cobrança ainda em aberto para uma fatura futura. O Rio Grande do Sul tem mais de 11 milhões de celulares ativos, uma teledensidade de 1,3 aparelho por habitante e mais 2 milhões e 1,8 mil aparelhos fixos.